olá pessoal como é que vocês estão no diário das plantinhas de hoje a gente vai oferecer para as plantinhas cafezinho é isso mesmo é uma excelente é adubo natural estamos aqui com um gatinho lindo que está acompanhando a gente vamos ver vamos mudar aqui a câmera de olha que gracinha ele quer aparecer e quer dar o depoimento dele no diário das plantinhas não é então olha agora chegou o gatinho vegetariano lindo também e vamos colocar aqui o cafezinho nas plantinhas que a gente quer adubar porque dá muita força para elas essa daqui tadinha é uma azaleia ela está muito prejudicada pegou muito sol o sol está inclemente a gente rega às vezes duas três vezes por dia e as folhas estão ficando secas e essa é uma florzinha transplantada também vamos aqui é na nas sementinhas que a gente plantou de tomate cereja aqui de pimentão e aqui das florezinhas hélio chrysum e o gatinho sempre junto e aqui no outro pezinho de bebê de tomate cereja agora a gente tem que fazer uma rega muito boa porque está muito quente não é então vamos chegar bem fazer a limpeza e cuidar de tudo aqui com auxílio luxuoso dos gatinhos lindos até a próxima Obrigado.